Bom, também fala deste Flamengo, que fomos falando do futebol de Brasil, de Fluminense, um Flamengo que tudo o que ha jogado, importante neste 2023, perdeu absolutamente tudo. Quem está melhor no Brasil, qual time está melhor no Brasil, e bora ver qual time foi citado aí como, entre esses que eu citei, os melhores do Brasil, de acordo com o pneu na Argentina, beleza? Bora dar uma olhada aí, se inscreva no canal, deixe seu like, se bota 100 likes, continue trazendo mais vídeos assim. Assiste a playlist gringa aí, e é isso, bora pro vídeo. E também, por suposto, o empate de Racing, por como se dá o empate de Racing, em onde uno deve destacar o acierto do técnico para entender o que lhe pediu ao partido, tomar nota do que lhe havia passado a River frente ao Fluminense, dizendo, olha, se hoje não temos um bom resultado, que não seja goleada em contra frente ao Flamengo, especular com levar o partido a outro ritmo, aprovechar a pasividade do próprio Flamengo, que lhe mostrou no começo do segundo tempo, e depois também a viveza de Rojas, de gran partido, de Oroz, e lograr esse empate tão merecido por Racing, havia sido uma diferença muito grande, havia quedado bastante, um contexto muito desfavorável para um partido que não havia sido tal. A verdade, mais além do potencial do Flamengo, o partido não havia sido tal. Mas, bem, avivada de Saliadarre, que bem o foi apretar ao defensor para roubar a frente. Bom, também fala de este Flamengo, que fomos falando do futebol de Brasil, de Fluminense, um Flamengo que todo o que ha jogado, importante neste 2023, perdeu absolutamente todo. Todos os torneos que teve um monte no arranque do ano, é o pior momento do Flamengo se um repasa a história reciente, não tem que ver este treinador, mas tem que ver tudo o que foi sucedendo no arranque. Apenas, hoje, o quinto partido de São Paulo e o primeiro empate. Tenia duas victorias, duas derrotas. Sim, a ver, Racing lo jugou com uma intensidade, como se joga nos partidos de Copa, me parecia um compromisso enorme, mas, por o que veníamos vendo de Racing, claramente que não se note a diferença de um homem contra Flamengo, por mais que o presente não seja o melhor, me parece, demais, muito meritorio. E se pudo reponer de golpes fortes, porque outra vez, se lesiona a Moreno. E o minuto 48, o Juan Pies Bravo, o de Moreno. Depois toma a decisão de sacar a Paolo e se queda com Romero, se te lesiona a Romero. Parece que vem um atrás da outra, na racha negativa de Racing. Bom, passava algo, isto que decíamos com Nico, que tivemos a sorte de estar na cancha, quando arrancou o segundo tempo, primeiro uma passividade de Flamengo, porque se o leva por delante, aprovecha o homem de mais, se o come crudo, o liquida. Não, nada, não passou nada disso. Demasiado, demasiado passivo o equipe de São Paulo. E, por outro lado, a gente, o jogador de Racing não entrou na loucura da gente, porque havia um lateral, venia Rojas, deixava a Pelota em Sua, se tomaban seus tempos, se tinha lateral, e a gente não entendia que o que estava buscando Racing era justamente isso. Havia muitos que estavam enloquecindo na plateia, e disseram, ah, nasceu lateral, que vamos perdendo. E o jogador já sabe que vai perdendo, mas vai perdendo contra o campeão de Libertadores, com um equipe hiper poderoso, que agora vou contar, abro parênteses, vou contar algumas internas do equipe que me enteré, do Flamengo, e, digamos, estás com 10, ou seja, estás com o cachetazo. Se Flamengo tem uma noite mais ou menos boa, depois de golear, então, não entrou o jogador de Racing, na loucura da uma parte da linchada, de os simpatizantes, e dizia, dale, vai para delante, apura lateral, pero para, muchacho, se te volveu com Flamengo, te mete 5, e corre risco depois de que perde um par de partidos, porque Racing não a tem fácil, que quedam partidos bravos, tem 2 de visitante, de correr risco da clasificação. Então, acho que o pensamento do técnico de Racing foi muito inteligente a hora de os cambios e de baixar o cambio, para que se perdemos, perdemos um a 0. Se chegamos a perder, perdemos um a 0, que, además, o de Auche é inexplicável, companheiro, é uma loucura. 58 segundos. 58 segundos, e dizia, bueno, increíble, insólito, realmente. É muito bom o plano de partidos de Gago inicial, porque, digamos, depois, obviamente, destacamos as correções no movimento, porque no movimento é muito difícil de corrigir, para evitar que pasasse, ou tivesse a comodidade Flamengo de jogar por dentro, e o empurrou a jogar por a banda. Por isso termina, a ver, Auche termina expulsado por bom tipo, dizia um colega. Sim, diria o Bambino. Sim, não? Por não dizer outra coisa. Mas eu acho que era exigente, e era parte do plan, levar ao Flamengo de jogar por os costados. Então, você tinha que, evidentemente, também jogar duelos por afuera, porque você proponía esse jogo. Agora, obviamente, não era resignar o ataque, mas, talvez, ter menos do que você está acostumbrado a ter, e actuar ou reaccionar a partir de que o outro rival proponga algo diferente. Em este caso, depois se teve que acomodar aos imponderáveis. E aí está o gesto de inteligência, ou o passo adelante que dá Racing esta noite, que não somente é um fato estadístico, que se mantenga como líder do grupo e que não tenha perdido com inferioridade no América com um dos candidatos, mas que é o passo adelante do jogo, que me parece muito interessante, porque, em definitiva, é o que te vai dar o crescimento paulatino para poder reencontrarte. Me contava a gente de Flamengo, que Flamengo tem um problema de superpoblación de figuras, que é difícil de administrar. Bom, São Paulo nunca joga com dois delanteros 9-9-9, e os tem que poner por a exigência que tem entre os dois, por a competência que tem com Gabriel Barbosa e com Pedro, que, evidentemente, não se complementam e se terminam superponendo um e outro, porque não se luce nem um e nem outro, e são os dois muito bons, mas que há uma competência interna neste equipe tão grande e uma ambição de ganhar tão grande, que é o que o faz tão poderoso, mas por isso, mais mérito para Racing ainda. A verdade é que foi um partido muito bom o Racing, e acho que o hincha foi contento, sobre todo porque é puntero, não é chico de diferença de Flamengo, tem certo aire, sabés que se ganaste o único partido local que queda em teu estadio, vais a clasificarte, é a dizer, um panorama muito favorável para Racing ainda com o Mevo Libertadores, depois deste comienzo bravo, porque ninguém imaginava um segundo tempo como se deu depois desse gol aos 48 minutos, que é um baldezo de água fria que não sei para onde arrancar. O que presumíamos no arranque da competência que tem que ver com o poderio brasileiro. Inter sacou 5 de 9, por exemplo, por marcar, 6 de 9 sacou Palmeiras, por marcar um detalhe, Corinthians sacou 3 no grupo argentino, pero um 3 é o ponto, quando dizemos os brasileiros, não são todos, são Flamengo, Fluminense e Palmeiras, por agora há uma decepção, o Mengao, a ponto tal que achou um técnico e por isso chegou São Paulo e se foi Vítor Pereira, tem 4 Flamengo, e Palmeiras que arrancou tarde, pareciera, mas já na fecha 2 e 3 mostrou de que está feito, e Fluminense é o melhor, mas o mesmo marcando também, que recién arranca o Brasileira, é esse ponto, fecha 3, se vem a 4 horas do fim de semana, vocês viram, porque seguimos todos, e a gente do outro lado, os cambios, se dá a volta, São Paulo, Bení de Arrascaeta, há 45 dias que não jogava por uma lesão, desde o 15 de março, Beníte Bruno Henrique, Bruno Henrique, que é o hincha de River, eu sei, eu tenho claro quem é Bruno Henrique, o companheiro, o morenito que jogava por a esquerda, que jogava com Gabigol, naquela final de Lima, e depois não alcançava, e havia que rotar, porque lucía cansado a sua equipe, Beníte Everton, Everton, delantero do selecionado brasileiro, figura de gremio, e agora, o homem do Mengao, e não viajou Felipe Luiz, e não viajou David Luiz, e não viajou Gerson, e se está recuperando Rodrigo Cayo, Pucha. Não, 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 tem uma seleção. É mais, no corpo técnico do Flamengo, de São Paulo, estão preocupados, porque quando tem tudo, vão ter que tomar decisões, e neste grupo não gosta de estar afuera a nenhum, é uma preocupação que tem o corpo técnico, quando tem muito é um problema, quando tem pouco também é um problema, mas isso é para resaltar um pouco o que marca, Nico, eu acho que estão calentando motores os equipos brasileiros, e que em algum momento vão terminar de carburar e arrancar, mas eu acho que Racing tomou nota do que havia passado ao River o outro dia, disse, não, aqui cinco, não, temos que ver a forma de competir de outra maneira, eu acho que hoje, com o passo dos dias, de Michel, ele haverá dito, cometi um errore táctico, exponiéndome isto que contavam vocês o outro dia, não fazia falta tanto, não fazia falta tanto, e acho que isso é um aprendizagem em esta Copa, e não tem que dar a merced de outros resultados, para poder clasificá-te, e, bom, é tudo assim, uma espécie de aprendizagem. Está então, né, rapaziada? O pessoal falando aí do futebol brasileiro, falaram mais do jogo entre Flamengo e Racing, e se vocês perceberem aí, eles falaram assim, que o próprio técnico do Racing, os argentinos, usaram a estratégia, de não se expor tanto, igual o River Plate, que se expôs, quando o Flamengo se tomou 5x1, e eles ficaram até felizes, por não ter tomado, uma goleada do Flamengo, porque eles têm medo do plantel do Flamengo, que tem um elenco muito, fechado de jogadores bons, de alto nível, como eu fiz no vídeo passado, eles dizem, os argentinos, o Flamengo tem um plantel de Champions League, né, então, por isso, eles temem bastante o Flamengo, mas eles também citaram uma fase do Flamengo, e achavam que dava pra ganhar do Flamengo, né, mas pra eles comemorarem um ponto, já tá ótimo pro Racing, porque o Racing é o líder, então, um ponto, eles comemoraram aí, com o Flamengo. Aí citaram o Palmeiras, citaram o Corinthians, pior do time brasileiro, é o Corinthians, cara, eu sou Corinthians, mas, pô, tem que concordar, né, Corinthians fez 3 pontos, e perdeu duas em casa, um argentino júnior, e pro Independiente Del Valle, citaram o Palmeiras, né, que começou no Almas, já se recuperou, citaram o Fluminense, como o melhor time do Brasil, né, comenta se você acha que o Fluminense é o melhor time do Brasil, e também assiste também do Fortaleza, que eu fiz o vídeo, beleza, vai tá na descrição aí pra vocês, comenta se você achou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, tamo junto, valeu, e é nóis, galera, até o próximo vídeo. E aí